E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Anderson William e no vídeo de hoje trago para vocês uma ótima dica sobre a pulseira Mi Band 4. A dica é sobre como você alterar as watch faces. Diferente da Mi Band 3, a Mi Band 4 tem esse touch aqui, muito bacana, colorido, bonito E você ainda consegue trocar as watch faces, que são essas questões aqui, como vai aparecer a porcentagem da bateria, a hora, o marcador de passos Como vai aparecer essas informações aí na sua pulseira. Para isso você precisa do aplicativo aqui no celular, que é o Mi Band 4, o Mi Band, não, o Mi Fit, desculpa, a pulseira Mi Band 4, o aplicativo Mi Fit. E eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Se você está em dúvida como utiliza, tem um vídeo que eu já trouxe aqui no canal, de como você conecta ela com o aplicativo. Está explicando um pouquinho melhor lá. Nós vamos direto aqui, ó. Cliquei nele, ele já tem aqui as opções, que ele está aqui trazendo alguns relatórios. Eu vou clicar aqui no mais. Já tenho ele vinculado, então eu clico em pulseira. Se você não tiver nenhum momento ainda emparelhado, você vai clicar em pulseira. Clicar em aceitar e ele vai emparelhar com a pulseira. Automaticamente ele vai trazer aqui essa opção. E após esse procedimento, você vai emparelhar com a pulseira. Feito isso, você consegue gerenciar algumas coisas aqui no aplicativo. Então você vai clicar aqui em perfil, que é aqui embaixo, ó. Perfil. Vai ter meus dispositivos, os que estão emparelhados. No caso nosso aqui é a pulseira. Cliquei em cima dela. Está ali dizendo que está com 100% de carga, entre outras opções. Você vai aqui na opção configurações da tela da pulseira. Clica em cima dela. Quando você clicar em cima dela, olha que fantástico isso aqui, ó. Essa é a watch face que está configurada no momento, que eu já até alterei. Não é a padrão dela. Não é a que veio. Eu alterei. Olha ali. E você consegue qualquer uma dessas aqui, ó. Todas essas aqui você consegue instalar lá. Ah, eu achei isso fantástico e é muito show de bola. Vou instalar essa aqui, ó. Que eu instalei ontem para testar, quando eu tive a ideia de trazer para o vídeo. Olha que linda. Verdinho, muito show de bola aqui, ó. Tem algumas opções. Monitoramento cardíaco. Aqui a parte de contador de passos. Tem todas essas opções. Clique em cima dela. Sincronizar face do relógio. Olha o que vai aparecer ali agora. Está sincronizando ela. Vai sincronizar no relógio aqui. Daqui a pouco ele aparece ali, ó. Olha lá. A sincronizar. O que ele está fazendo? Enviando essa watch face ali para o Mi Band 4. Você vai esperar ele carregar até essa barrinha aqui, ó. Quando essa barrinha chegar ao final, rapidamente vai aparecer essa watch face aqui na sua Mi Band. Nós vamos instalar duas nesse vídeo para vocês darem uma olhada. Vou dar uma pausadinha aqui rápida, somente para não deixar o vídeo tão grande. E aguardar essa parte aqui que não acrescenta em nada. Vamos esperar. Aqui, pessoal. Olha o que vai aparecer aqui, ó. Sincronizado com sucesso. Foi rápido. Não deu tempo de eu voltar o vídeo. Apareceu sincronizado com sucesso no celular. E olha como que está a Mi Band 4. Olha ali. Que lindo. Que show de bola isso aqui, ó. Muito bonita, tá? Ela vou aqui na parte do mais. Vou aqui na opção de baixo aqui. Nessa parte, no brilho. E vou deixar aqui com brilho bem forte para mostrar para vocês como ficou. Olha que legal isso aqui, ó. Que bonita que é essa watch face. Show de bola mesmo, ó. Mostra tudo certinho, certinho aqui, ó. Muito legal aqui. Vamos agora alterar para mais uma para encerrar esse vídeo. Tem aqui umas bem bonitas mesmo. Com alguns fundos. Umas coisas bem show de bola. E nem acreditei como que eles fizeram isso aqui, ó. Vou colocar essa aqui. Sincronizar com o relógio. Halllight é o nome dela. Fazendo download. Sincronizando. Download foi rápido. A sincronização aqui que demora um pouco mais. Mas está sincronizando. Ali no reloginho já, ó. A sincronizar. Vamos aguardar mais um pouco. E aqui, pessoal. Quando termina, sempre aparece aqui sincronizado com sucesso. É bem rápido. Aparece e já some. E aqui, olha quem está aqui. Olha que legal. Que show de bola. O que você pode fazer com essa Mi Band 4. É muito legal as personalizações que você consegue com essas watch faces. E é muito rápido o procedimento. Você pode ficar cada dia com uma aí. Que você vai adorar. É muito bonito. Muito legal mesmo. Beleza? Bom, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima.